Apex Brasil no ar. A Apex Brasil é a agência responsável por promover as exportações brasileiras e atrair investimentos estrangeiros. A maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, a Girl Food, será realizada em Dubai entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Com o apoio da Apex Brasil, 86 empresas brasileiras se reunirão com potenciais compradores de todo o mundo. Marcos Pinotti, diretor da Juicing Time, fala sobre a expectativa e experiência em participar da Girl Food. Ano passado, fechamos um contrato de exportação para o Oriente Médio e acabamos de montar nossa operação em Dubai, que será o hub para toda a região. A Girl Food será essencial em nossa busca por clientes, parceiros comerciais e investidores. Esperamos gerar um pipeline de pelo menos 50 empresas consumidoras e 5 novas áreas de atuação no Oriente Médio. Existe oportunidade ainda para alavancar outras regiões, como Europa e Ásia.